Música Na Índia, numa cidade chamada Koshala, às margens de um rio, vivia um barbeiro muito malvado, que era chamado de Tchandaka. Ele era habituado a roubar a riqueza alheia, de quem quer que fosse. Entre seus crimes rotineiros, estava a matar viajantes para depois roubar suas posses. Ele era muito viciado em jogar, beber, sempre pegava e olhava e desejava as mulheres alheias. Mas, ele costumava quebrar as paredes dos templos, para poder vender as pedras. Próximo a casa dele, tinha um sacerdote chamado Mukunda. Uma noite, enquanto Mukunda dormia pacificamente, aos braços da sua jovem esposa, o arbeiro Tchandaka, entrou na sua casa com uma espada na mão, desejoso de roubar as joias e outras posses de valor de Mukunda. Primeiro, o ladrão, o barbeiro, roubou o que encontrava no quarto do casal que estava dormindo. Ele então começou a pegar as joias que estavam no corpo do casal que estava dormindo ali também. Sendo despertado pelo toque do ladrão, Mukunda abriu seus olhos. Temeroso, no entanto, ele fechou novamente os olhos e permaneceu em silêncio. Finalmente, quando o ladrão deu-lhe as costas para partir, Mukunda levantou-se e agarrou ele por trás. O ladrão, contudo, virou-se e cortou Mukunda com sua espada. Com seu estômago perfurado, o sacerdote começou a exclamar. Pai! Mãe! Ao ouvir esses gritos, as pessoas correram até o local. Os pais, quando viram seu filho, que estava todo ensanguentado com os seus intestinos saindo de seu corpo, Eles perguntaram, quem fez isso? Com grande dificuldade, Mukunda respondeu, Esse é o resultado de meus atos passados, feitos numa vida anterior. Nada mais concede a alguém prazer ou dor. Posso dizer isso? O sacerdote morreu. Sua mãe, que tinha chegado ao local, começou a chorar. Mantendo a cabeça de seu filho no seu colo. Após lamentar-se profundamente, ela desmaiou. A esposa, então, colocou a cabeça do seu marido, também sob o seu colo, e começou a chorar com muita aflição. Pouco tempo depois, o professor de Mukunda, que era chamado Vedayana, chegou naquele local. Não vendo o seu discípulo, perguntou sobre Mukunda para uma criada, a qual respondeu, Algum ladrão matou o meu patrão. À noite, ele roubou toda a sua riqueza. Seu corpo se encontra na parte de cima da casa. Sua esposa e sua mãe estão lá chorando. O mestre Vedayana subiu ao topo da casa e viu o corpo de seu discípulo. Desejando aliviar o sofrimento da esposa e da mãe, ele explicou-lhes que a alma é imortal e o corpo material é temporário. Ele disse, Nascimento e morte são vistos apenas para aqueles que pensam que o corpo é o eu. Aqueles que compreendem a super-alma, jamais se lamentam pela mudança temporária do corpo. Vedayana, então, realizou os ritos funerários após que foi para o Ganges, juntamente com o irmão de Mukunda e outros parentes. Enquanto o grupo dormia, à noite, a margens do Ganges, um cachorro se aproximou e comeu o alimento cozido por eles. Com muito afinco, o cão lambeu repetidamente as panelas. Foi então que alguém acordou e deu um tapa na cabeça do cachorro, que foi embora. Só que o cachorro não desistiu. Posteriormente, o cachorro voltou e viu um saco que ali tinha cinzas e os ossos de Mukunda. E após rasgar o saco, o cão jogou os ossos no rio Ganges. Tão logo depois que o cão fez isso, a alma de Mukunda apareceu, sentado em uma carruagem celestial. Vendo seu Guri e seus irmãos mais novos que estavam dormindo, Mukunda gentilmente os acordou. E em sua forma divina, ele ofereceu respeitosas referências a seu mestre. Maravilhado, Vedayana dirigiu-lhe a palavra. Mukunda, diga-me, de verdade, após a morte, para onde fostes? Como era a vida lá? Mukunda disse, contarei ao senhor que aconteceu após minha morte. Quando o perverso Chandaka matou-me, os Yamadutas, os servos de Yamaraj, foram me pegar. Enquanto eles me arrastavam ao longo de uma estrada de areia quente, batendo-me com martelos de ferro, provei imensa aflição. Eles me disseram, foi devido à ofensa a seu preceptor, que você morreu prematuramente. Em pouco tempo, cheguei a Samyamani, a morada de Yamaraj, o qual me disse, quando recebi esse cargo do senhor Brahma, ele disse-me que deveria punir especialmente duas classes de sujeitos, os que não amparam seus pais e aqueles que ofendem seu mestre. Brahma disse que eu não deveria ter nenhuma compaixão por eles. Mukunda continuou falando o seguinte, Em seguida, os Yamadutas atiraram-me em vários infernos. No décimo primeiro dia do meu tormento, meus ossos foram atirados no Rio Grandes, momento no qual fui instantaneamente liberto e fui ver o céu. Os habitantes da cidade de Yama, eles causam temor às pessoas que cometem atos errados, mas são totalmente agradáveis com pessoas que são piedosas. Assim que cheguei, vi que mesmo as mocinhas tinham rostos similares a rostos de animais compresas. Elas tinham barrigas gordas e outros atributos grotescos. Quando todavia me livrei-me de todas as coisas erradas que eu tinha feito, essas mesmas pessoas tinham atributos divinos. Na verdade, eram muito belas. Agora peço ao Senhor que bondosamente permita para eu ir para o planeta celestial. Vidaiana continuou contando, Lembre-me de ti, desde a minha infância, sempre me servindo fielmente. Não consigo entender qual ofensa que você cometeu. Mocundo disse, Jamais desobedecer meus pais. Eu sirvo meu sogro e com muita educação. Além do mais, eu contudo, eu ofendi como um sacerdote da família. A regra geral é que quando uma família tem um filho, o cordão umbilical só pode ser cortado após você dar uma doação para o mestre. Seja ela em ouro ou uma vaca. Quando meu filho nasceu, eu cometi a tolice de não realizar esse ritual. Desse modo, ofendi o sacerdote da família. Agora, por favor, me permita que eu possa ir para o paraíso. Vidaiana perguntou, Através de que atos e méritos aconteceu que os seus ossos foram jogados no Rio Grande? E que te libertaram, assim, dessa condição infernal? Mocundo disse, Certa noite, um Brahmana veio à minha casa e o recebiu muito bem. Dele comida santuosa. Então oferecia uma cama para ele dormir à noite. Todavia, naquela noite, ele teve uma febre horrenda. Seu corpo queimando, Ele não conseguia dormir. Na manhã, ele faleceu. Realizei os ritos funerais E, posteriormente, depositei seus ossos e as cinzas no Rio Grande. Foi por isso que fui similarmente favorecido. Dessa forma, o mestre deu suas bênçãos a seu discípulo E o sacerdote foi para o céu. E o sacerdote foi para o céu.